E agora, ele está nos dando um h de x. Isso significa que o h está variando à medida que varia os meus valores de x. E ele nos dá um domínio. Esse domínio é o quê? Domínio são os valores que x pode assumir. Se o colchete está para dentro, ele está dizendo que o x pode ser menos 1. Se ele está aberto para fora, ele está dizendo que o x não pode ser o 2. Bom, então, eu já sei que a minha reta vai estar dentro deste intervalo entre menos 1 e 2. Então, ele vai começar aqui no menos 1 e vai terminar aqui no 2. Valores para x. Por quê? Porque o domínio me dá valores de x. Bom, preciso marcar os pontos para achar essa minha reta. Então, eu tenho que h de x está variando em função dos valores de x. Vou marcar meus dois pontos iniciais, porque eu sempre preciso de dois pontos para marcar uma reta. No primeiro ponto, eu vou dizer que x vale 0. Então, onde for x, eu vou substituir por 0. Então, quando x vale 0, isso aqui vai dar 0. Sobra somente 2. Então, quando x vale 0, quem é esse h aqui? O h continua sendo y. Então, o y está valendo 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou zerar y. Então, vai ficar 0 igual a 2x mais 2. Onde é a y, eu estou chamando de 0. Então, 2x vai ser igual a menos 2. Esse 2 passou para o outro lado. x vai ser menos 2 dividido por 2 igual a menos 1. Então, quando y é 0, o x vale menos 1. Se eu marcar esses pontos, eu vou ter menos 1 para x e 0 para y. Então, esse ponto está aqui. O meu x pode ser menos 1? Pode, porque aqui ele está me dizendo que o x pode assumir o valor de menos 1. Então, eu vou colocar a bolinha fechada aqui. O meu segundo ponto é 0 e 2 para y. 2 para y, 0 para x. Mas, a minha reta não tem que estar dentro desse intervalo? Tem. Então, eu tenho que ter 2 para x. E agora? Agora, eu vou dar 2 para o meu x. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou dizer que o x está valendo 2. Aqui não é o lugarzinho dos valores de x? É. Então, está aqui. 2 vezes onde é x, agora é 2. Mais 2. Então, meu y, quando x vale 2, vai ser 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Vai ser 6. E aí, eu vou ter o meu ponto 3, onde x vale 2 e y vale 6. x vale 2. Vamos marcar ele aqui. x, 2. e y, 6. Pode o x assumir o valor de 2? Não pode, porque, ó, aberto para fora. Então, eu vou deixar aberto. E aí, eu tenho aqui o meu intervalo, passando pelos três pontos, iniciando aqui, terminando aqui. podendo ser menos 1 para x, mas não podendo ser 2 para x. E aqui está, então, o meu intervalo em x, conforme foi dado, e a minha reta para esta função. Yes! Terminamos.